Vamos pro jogo tá valendo Vem pra bola a equipe do Primavera Vai pintar levantamento lá no meio da zaga Sobe de cabeça a bola vai passando pra fora Chega que chega com perigo Alex Vai pintar levantamento na grande área Bola muito baixa a bola vai passando Dá um tapa Ricardo e manda pra fora Vai pintar levantamento na segunda trave Sobe de cabeça e corta mais um Gabriel não achou nada Recupera tentou o passe Vai chegando a batida Mas pega muito mal na bola Manda pra fora Tira a defesa mais uma vez ali com camisa 7 O Lucas vai levando Botou na frente pode pintar o primeiro Tem um corte do G Alex Chega tentando achar o ângulo A batida Zé Ricardo de novo Vai salvando a equipe do De perna canhota vai levantar essa bola Bola GOOOOOOOL Do Primavera Dedéu Manda pro fundo do gol Abrindo o placar Alex Mendes Camisa 9 Artilheiro Dedéu A bola foi lá na cabeça dele Cabeceou pro fundo da rede De gol de Zé Ricardo Nada pode fazer Agora Primavera 1 Cominência 0 de Assis Futebol 7 Futebol de campo Polivalente Vai pra bola Pica pau De perna canhota Levantamento Toque Que tem a defesa Ali do camisa 4 Da sua equipe Ali o João Filha Batida pra fora Na tentativa Mais uma vez o Dudu Quase quase acerta ali o alvo Jones Opa Que foi que houve Jadson Vai chegando o Marquinhos Levantamento Na hora de tirar o 10 O Marquinhos Errou o passe Zulu Limpo Pra fazer mais um Tira A defesa Alex Sensacional E ele ergue o braço A pita Final de primeiro tempo Primavera 1 Fluminense 0 Alex Boa tarde Galera que toda Acompanha o Esporte Verona Boa tarde A todo o público De Lagoa do Piauí Estamos aqui com o prefeito Mauro Júnior Nessa estreia Da 15º Campeonato Municipal Aqui de Lagoa do Piauí Grande jogo Entre Fluminense e Primavera Primavera e Fluminense Um público aí Casa cheia De todos nós aqui Eu queria falar pra você Esse 15º campeonato Essa estreia O público veio aqui Acompanhar esse grande jogo Você falar sobre a competição Sobre o que esperar Sobre o que esperar ainda Da prefeitura de Lagoa do Piauí Ajudando a Secretaria de Esportes E Lazer também Que fomenta todo o município Nessa grande competição Primeiramente Boa tarde a todos A todos os telespectadores A todo o público Que veio lotar O estádio Manoelzinho Nessa reinauguração Isso que é um sonho Hoje sendo realizado Não só pela prefeitura Mas por todos os deportistas De Lagoa do Piauí Eu tenho certeza Que a gente tem feito melhor Pra que o estádio Voltasse a funcionar Como tá sendo aqui hoje A gente agradece O esforço Da Secretaria de Esporte Em nome do nosso secretário Hilton O esforço também Do nosso secretário De Finanças Em nome do nosso secretário Antônio Neto Ex-prefeito da nossa cidade E também A todos os vereadores Que nos ajudaram Estão nos apoiando E aqui como eu disse É um sonho Muita gente pensava Que isso não ia acontecer E a gente hoje Tá realizando Isso é bom Para os times Porque toda renda Aqui arrecadada É destinada aos times Que estão participando Do campeonato Então assim Antes do estádio Não tinha essa renda E a gente sabe Que hoje Para manter Um time Mesmo que amador O custo é muito alto Então a gente tem procurado Ajudar os dons de time Ajudar as equipes Não é à toa Que dessa vez A gente está fazendo Um campeonato Com 10 equipes O maior campeonato Que já teve E eu posso dizer Um dos maiores campeonatos Da região Com a premiação De 16.200 reais Onde é 10 mil Por campeão 5 por vice E o resto É a premiação individual Então a gente só tem Agradecer a Deus Agradecer a toda A nossa equipe Quero aqui agradecer Em especial O cara que 50% Acho que até 80% Da gente está conseguindo Realizar esse campeonato Que é o seu Chico Firmino Ele que tem cuidado Do gramado Para que a gente possa Realizar os jogos aqui Então seu Chico Firmino Muito obrigado Você é um grande desportista E tenho certeza Que todos os desportistas De Lagoa do Piauí Agradecem a você Por conta disso Agradecer também A todos A comissão organizadora Do campeonato Do nosso amigo Duda Do Claudiano Da Renaura Todo mundo que tem ajudado Antônio Neto Todo mundo Que tem se dedicado A fazer essa belíssima festa Aqui hoje A gente só tem a agradecer A todos É isso prefeito Mauro Júnior Também questão social Porque muitos garotos Podem chegar Numa escolinha Garotos que não estavam Com esse estádio Bonelzinho É um lindo estádio Todo ajeitado aqui Para essa estreia E agora vão ter isso também Então assim Era uma das promessas Da campanha E foi cumprida Para todo o pessoal Vim aqui Lazer Fazer até mesmo Outros eventos Aqui no estádio Bonelzinho Não é isso? Com certeza A gente acompanhou Mais cedo A preliminar Da nossa escolinha Do qual o Claudiano É o professor Escolinha São José Que é a prefeitura Para dar total apoio Então a nossa seleção Sub-15 Fez um amistoso Com o time de Teresina Um time que treina Já há bastante tempo E a gente conseguiu Um resultado de 0 a 0 Um jogo muito disputado Onde a equipe da Lagoa Teve várias chances Então é isso Eu acho que a gente Tem que investir Eu acho que o esporte Em si Não só o futebol Mas todas as outras modalidades Eles tiram As crianças da rua Dá uma educação Dá uma disciplina E eu acho que é isso Que tem que ter E é isso A gente tem investido bastante No esporte de Lagoa do Piau Então hoje eu acho Que não é o Mauro Júnior Que ganha Eu acho que quem ganha Mesmo é a população E o interessante é isso A gente está aqui Para trabalhar E vamos continuar trabalhando Junto com o nosso ex-prefeito Então Neto Com todos os nossos vereadores Que estavam aqui presentes Que passaram por aqui Dando apoio E todos os desportistas De Lagoa do Piau E assim como também As desmais áreas Na segurança ali A gente agradece A polícia militar Que está aqui acompanhando O carro da saúde Também está ali Para qualquer intercorrência A gente não quer que aconteça Mas temos que se prevenir Então é isso É trabalhar Fazer uma festa bonita Para o povo de Lagoa do Piauí Muito obrigado Prefeito Mauro Júnior Aqui falando sobre Essa grande regeneração Do estádio Manelzinho Valeu, obrigado A bola está rolando Para você Ligado com a gente No esporte Verão aqui também No estádio Manelzinho Pintar levantamento Autorizado Bola rasteira Tem toda ali Um calcanhar O Zulu Mas a bola pega Embaixo vai para cima Sobra Passa rápido Para a bola Para a bola Do primavera E que golaço De novo ele Dedéu Que golaço Se liga no replay Comigo O levantamento Veio na medida Que golaço Que golaço Demais A abertura Desse décimo quinto Campeonato De novo para você O levantamento Do túnel E a Biker Que golaço Ali o Luan Show Domina no gramado Ajeita a criança Abre no meio Recebeu A jogada Vai tentando mais uma vez Aperta a marcação Bola boa Pode pintar Olha a batida Agora a primavera 2 Fluminense 1 Alex Fim de jogo Quando ergue o braço A pita Final De jogo Final de jogo Aí para você Na tela Fluminense 2 Ou melhor Fluminense 1 Primavera 2 Final de jogo Muito obrigado O Alex vai ali Tentar pegar Ali uma palavra Da galera Vai trazer aqui Para a nossa câmera Para a nossa segunda câmera Tiveram a hora Que está aqui acompanhando Esse grande jogo Entre primavera e Fluminense Luan Show Camisa 10 Da equipe do Fluminense O que faltou Nessa estreia Da equipe do Flu Para sair melhor Vitorioso na partida A equipe vem acordar mais No final da segunda etapa E o que precisa melhorar Para o restante da competição Ainda tem muito jogo pela frente Valeu Boa tarde a todo mundo A gente viu que foi um grande jogo O time deles é um bastante técnico Atual campeão Então eles eram favoritos A gente tentando A gente tentando Estão formando o time Estão formando o time agora Aos poucos Acho que faltou um pouco De entrosamento A gente sabe que faltou também Botar a bola no chão Mas no final A gente conseguiu menos um golzinho E quem sabe Tem muitos jogos ainda pela frente Então não acabou nada E vida que segue Parabéns ao prefeito Mauro Júnior Parabéns à torcida Que compareceu E até o Verona Que está fazendo a cobertura da gente Vamos lá Dedéu Boa noite Boa tarde Boa noite Grande jogo Você foi o cara do jogo Que tarde Dois gols Ajudando sua equipe Para esses primeiros três pontos Equipe do Primavera E um golaço O que você falasse Sobre sua atuação E sobre esse golaço De bicicleta Dedéu Boa noite Eu quero agradecer Primeiramente A comissão do Primavera Fico feliz Por acompanhar o time E jogar também Ele me convidou Já faz uns três anos Eu venho participando dois anos E é isso Fui feliz ali no gol E fiz um balde de gol Um golaço Não é verdade O Dedéu aqui é um pouco tímido Cara Você já tinha feito um gol desse E dedica quem A esse golaço aí De bicicleta Ah Eu dedico esse gol Para a minha mulher Está grávida Dedico para o meu filho É isso aí Dedéu Muito obrigado aí E parabéns pela vitória